É mamãe, é mamãe, é como aquele que a cara for untado, sentado com o sentido fadigado Olha o vingança, as matanças, maluco para a terra Intensifico o céu, a sonda, pensa na guerra Não tem preocupação, tem que ser o bar de computera E cada tira a arma de companheira, desmaneira Não se interpere de família, os custódios do luto Não tem que condenar-nos tudo, é tipo o dato Não cansa de ouvir que gritos, e socorro Se tem problema, não sinta na papia Pode com vingança, que está a resultar Se arma vai e alma, que está a riba Não sinta na papia Se tem problema, não sinta na papia Pode com vingança, que está a resultar Se arma vai e alma, que está a riba Não sinta na mamã Não sinta na papia Não sinta na papia Não sinta na papia Não tem problema, o povo Bebe e fica contente Não perdi manga de homens feios valentes Com mulheres lutadores, mulheres valentes E eu DJ Budbade Diga então não fala pra autodirigentes do país Mas o X tem pura lei contra autores exato Porque de facto no passado E surgem bairros de tipos de atos Mais responsáveis que o condenado pra ser atos E desta vez eu não perno no X Sem ser o mais claro pra ser povo E basta tentativas E basta golpes Não votos de condolência pra todas as famílias que estão de luto Movi boy Next one From Carol Regis Se tem problema não sinta no papia Odigo vingança é catar o zultar Se alma vai e alma catar o bar Não sinta no papia Se tem problema não sinta no papia Odigo vingança é catar o zultar Se alma vai e alma catar o bar Não sinta no mamã Me, me, me te explora Amém.